Vou pegar de frente mesmo, é só esperar ele parar, assim que ele parar, pode atirar, não sei, mas ele não para de costas não, puta que pariu, deu tempo, puta que pariu, Ah, Caralho! Caralho, o negócio aqui é 100 metros, acho que melhor a gente vai pelo prédio... Vai pelo prédio aqui? Porque de repente, não sei se é uma boa, é, então vambora, vambora, então vamos entrar pelo principal mesmo que se ganha. Apesar de eu não ter matado, né, mas tudo bem, então. O prédio já fez? Fiquei preso na piscina. Acredito porque eu fiquei também na hora que eu fui matar o cara do rádio. Beleza. Vou colocar pra pistola. Tem que encontrar informação com prisioneiros, ou no computador. Qual, a direita ou a esquerda? Tem duas. A esquerda é corredor, a esquerda é corredor. Mas de qualquer forma tem que falar com o cara, a mulher não tá mais aqui, mas lá no terceiro andar, tá lá em cima. Lá em cima. E ainda? Sim, aqui na prisão. Tem informação aí à esquerda. Vou olhar aqui à direita. Ah, é, tá, tá. Tem um caralho, tem um pesado no segundo andar. Sério, tem um pesado aqui dentro da prisão, cara, olha o ruro. Ele tá no segundo andar. Aqui à direita... Não, no momento não, porque ele tá na... Ele tá naquela vidraça lá em cima. Ele tá na vidraça, tá vendo que tem um pedaço no segundo andar que é vidro? Tem subida por aí, no segundo andar? Tem subida, sim, tem uma escada aqui. Tem uma escada aqui. Vou poder jogar um negócio pra chamar ele aí, e a gente mata ele. Pode se tentar. Tô escutando os passos dele. Eu vou jogar aqui do meu lado. Eu vou trazer ele pra cá, pra mim. Cara, tem alguém aqui, hein, cara. Tô dando aí. Aonde? A direita não tem, não. A direita aqui tá tranquilo. Não tô vendo. É do teu lado aí. É, tem alguém me vendo. É nesse fundo aqui. É no segundo andar. Tem alguém no segundo andar me vendo. Não, tu tá sozinho aí. Vou me esconder aqui atrás da escada. Não sei nem se alguém chamou atenção. Acho. Esse lado eu acho que era melhor. É? Esse lado ainda tem pra ficar. O cara desceu. Desceu? Não, não. Tô vendo uma luz, não sei se desceu. Não, não sou eu, não. Não, não. Eu tô vendo a luz também. Esse lado aqui não tinha... Essa antissala, assim. É. Pra direto o corredor. Vou passar pra esquerda, então. Pra cá. Deixa eu ir pra lá, pro outro lado. Só uma sala ali, acho que é. Tá ligado? Isso. Tá ligado aí atrás. Eu tô olhando aqui. Ah, aqui dá lá pra fora. Aqui dá pra fora. Aqui dá pra fora. Eu acho que o cara tá aqui. Tem um cara assim na vidrada, no segundo andar, tem gente. É, tem gente no segundo andar. Tem o pesado, inclusive. O pesado tava no segundo andar. Caralho. Hum, essa mira que eu tava querendo. Porra. Depois de pegar a cima. Vou até marcar ela. Essa mira é muito boa. Essa mal alguma coisa, é. Tem um cara no segundo andar de frente. Eu acho que tem um cara no segundo andar aqui em cima da gente. Não, é aqui. Vou marcar ele. Calma aí. Eu acho que não tem como não dar merda, cara. Pra gente ver isso. Não, é provável. É, é provável. Provável. Bom, deixa eu ver o que que é aqui depois da porta. Aqui? Postado nessa parede aqui. Aqui onde eu tô? Postado aqui. Não. Tô aqui do... Não, eu tô no corredor. Tô dando a volta. Quero ver se tem alguém aqui. Será que tem? Não, tem uma porta aqui onde a porta tá fechada. É tipo uma cozinha e a cozinha tá fechada. Não precisa se preocupar, não. Tem, pô. Não vai dar pra matar aqui debaixo, não, porque é tudo vidro. Não sei nem se o tiro atravessa. Não dá pra atravessar. Tem que subir a escada. A escada pra subir pro segundo andar é pela direita. Porque subir por aqui, acho que aqui é muito aberto. Curado, curado, muito aberto. Então tem que ser pela direita. Onde eu tava. É o menos pior. E aí... Vou atravessar o ponto lá. Beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, tá. Foi? Foi. Mas o que dá é que tem gente atrás no alto, tá? É, tem a esquerda e tem a direita. Puta que pariu. Vai ter que dar um olhar um lado aí. Deixa eu olhar a direita primeiro que a Belmau, a esquerda... Fica de olho na esquerda aí, eu vou olhar a direita. Cadê o cara aqui? Caralho, peguei na hora. Caralho, que sorte. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, tá vazio. Eu vou tirar o corpo dele e vou descer com ele. Eu tô escutando os passos do pesado. Não sei se ele subiu pro terceiro andar ou se ele ainda tá no segundo. Eu vou jogar lá embaixo, calma aí. O pesado, quando eu vi, ele tava aí nessa sala que tu tá olhando aí, nessa porta aí. Ele saiu daí e foi pra outro lugar. Caralho, que sorte. O cara veio na hora. O cara tá vendo mesmo. O cara tá vendo mesmo. O cara tá vendo se eu tava ali na porta aí. Bom, a esquerda aí tá limpa, não é isso? Tá, tá limpo de ponto. Ah é? Dá pra dar a volta, né? Puta que pariu. E agora? Vai fazer o quê? Aqui tem uma escada pro terceiro andar. Que é onde é a missão. Já vamos subir? Sabe, eu vou ficar de fuzil. Porque se tem um pesado aqui, cara, matar na pistola é furada. Não sei nem se a pistola arrebenta o capacete dele. Vamos subir. É, vamos subir, né? Que merda. Bom, tô com a granada da flecha armada. Não sei se vai dar tempo pra fazer alguma coisa, mas... Não tô vendo ninguém, não, hein? Pô, ainda é mais um andar? Caralho, é mais um andar. Mas tem a escada ali na frente, né? Vamos lá, acho que aqui não tem ninguém, não, cara. Tinha? Aqui nesse andar ou no... Tem uma caixa aqui atrás. Ah, tô vendo, tô vendo. Tem um cara aqui, sim. Tá lá do outro lado, mas tá tipo numa sala. Ali onde tá escrito 3A. Lá do outro lado tá escrito assim, 1A, 1B, 2B. Ele tá na janela do 3B. Ah, não, é prisioneiro, é prisioneiro, é prisioneiro. Não é inimigo, não, é prisioneiro. Tô escutando os passos do pesado. Ele deve tá embaixo, ele deve tá aí em cima, não. Ele deve tá lá embaixo, é. Ele deve dar a volta no segundo andar. Aí ele deve ter saído do lado daquela sala. Agora ele tá aqui embaixo da gente. O outro já tá escutando os passos. É, esse é o passo dele. Caralho! É ele! É ele! Mas... Caralho! Fudeu! Se ele ficar... Pô, podia dar pra matar ele no... Cara, é pra quem tá de costas. Des... Des costas é foda. Vai ter que esperar ele virar de lado e atirar nele. Fazer o quê? Pô, então espera! É, nesse momento... Só se for aqui em cima que o cara tá. Porque aqui não é possível. O cara aqui não tá, não. Vai fazer o quê? Quer esperar pra ver mais do que vai dar? Espera aí, espera. Então espera. Quer esperar, espera. Vamos esperar. Ele deve dar a volta e descer em algum... Vai dar a volta. Eu vou descer aqui, pô. Será que vai descer aqui? Então vamos por trás dele? Vamos por trás dele. Ele parou e voltou! Fodeu, 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 fodeu. Ele tá bom pra matar ele. Tá bom pra matar ele. Vai arriscar? Vamos, vamos arriscar. Bora, vai. Ele tá voltando, filho da puta. Ele tá voltando. Caralho, mas ele vai ver, cara. Ele vai subir, ele vai subir. Ele vai subir? Não, não vai não. Ele vai ficar de frente, vai ter jeito não. Então, bora bater ele então. Vai, vamos matar. Já tô mirando nele. E assim que ele ficar de frente, atirei, hein? Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi, 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 foi. Acho que tá ok, hein? Acho que tá ok. Eu errei o primeiro tiro, se fazia atenção. Tá bom, tá bom. Vou tentar dizer que foi. Eu acho que não chamou atenção mesmo não. Acho que tá ok, hein, cara? Vamos subir agora. Vamos subir. Vamos subir. Que safado. Parece que tá ok. Não acho que vai dar melo, porque tipo, o cara vem se andar. Cara, não tem ninguém. Ah, tá. Aí não tem o que fazer. Então, aí só lamento. Tem uma porta grande e tem a porta da missão à esquerda. Vou dar uma olhada na porta grande rápido, que é pra ver o que que é, né? É. É pra fora, área externa. Área externa e parece que tá vazio. Vamos entrar na missão aí. Pode? Aham, mas é automático. Acho que tem que falar com alguém aí dentro. Agora aí, ó. Agora aí, ó.